A pergunta feita por Pilatos a Cristo é uma pergunta muito relevante. O que é a verdade? Pilatos estava tendo que lidar inicialmente com um problema religioso que foi tomando ares, contornos de problema político. Porque chega os religiosos diante dele e dizem Olha, esse homem está dizendo que é um rei. Lidar com essa verdade poderia criar grandes problemas para Pilatos. Isso poderia lhe custar a sua posição de governador romano ali. Já para Pedro, lidar com a verdade de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, poderia lhe custar a vida. Por isso ele temeu, por isso negou a Cristo. Todos nós, em algum momento, vamos precisar lidar com a verdade. E a verdade, ela sempre vai exigir um preço. Ela sempre vai nos custar algo. Ela pode nos custar posição política, posição religiosa, pode nos custar a nossa própria verdade. Mas um dia nós teremos que lidar com ela. Mas afinal de contas, o que é a verdade? Fala pessoal, Davi Fico aqui. Sejam muito bem-vindos ao canal, a mais um dos nossos vídeos devocionais. Lembrando que nós estamos, sempre que possível, com a graça de Deus, trazendo vídeos diariamente, seja com o nosso devocional 365, utilizando a nossa Bíblia 365. Ou seja, com os vídeos de Cosmovisão Cristã, com o nosso estudo do Igreja Centrada. Toda semana a gente está firme ali, trazendo o estudo sobre o livro Igreja Centrada, do Timothy Keller. Seja com exposição bíblica, nós vamos estar ampliando o quadro de exposição bíblica. Eu vou estar trazendo, nós vamos iniciar com os evangelhos, depois a gente vai pular para as cartas apostólicas, Paulo, Pedro, Tiago. Nós vamos estar ampliando esse quadro de exposição bíblica. Aguarde aí que logo mais a gente vai ter novidades a esse respeito. Antes da gente entrar no nosso assunto, que é um assunto bem interessante, bem relevante, afinal de contas, o que é a verdade? Antes da gente entrar nesse assunto, eu queria pedir o seu apoio em deixar o like, se inscrever no vídeo, comentar, interagir com os vídeos, compartilha com um amigo seu. Por que isso é importante? Como nós estamos espalhando a Palavra de Deus por meio da internet, o algoritmo vai entendendo que o vídeo é relevante, por isso eu peço para vocês, aguarde até o final, assista o vídeo até o final, que vai entender que o vídeo é relevante e vai estar oferecendo, indicando o vídeo para outras pessoas na rede. E assim a gente espalha a Palavra de Deus. Eu creio que é importante. Hoje existe uma carência muito grande de mensagens saudáveis a respeito da Palavra de Deus. A maioria das mensagens que eu vejo traz sempre uma mística muito difícil das pessoas alcançarem. E o objetivo nosso aqui do canal é sempre trazer uma mensagem certeira, clara, que as pessoas entendam e consigam aplicar nas suas vidas, como a do assunto que nós vamos estar falando hoje. O que é a verdade? O que você acha que é a verdade? Então aqui nós temos dois homens. O nosso devocional de hoje é João. Capítulo 18, 25 até o 19, versículo 22. E nós vamos estar aqui diante daquela cena que Cristo está sendo julgado por Pilatos. A cena nossa, na verdade, começa com Pedro negando a Cristo. Ele é interpelado por algumas pessoas e ele vai dizer, olha, não conheço esse Cristo. Ele teve que lidar com a verdade e a verdade o assustou. A verdade, para ele, o sentimento que ele tinha é que a verdade ia custar-lhe a vida. Então a nossa cena começa com Pedro lidando com a verdade e passa agora para Cristo sendo colocado nas mãos de Pilatos, onde os religiosos estão fazendo pressão para que Cristo seja morto. E Pilatos vai trazer uma declaração interessante. Ele fala assim, olha, eu vou prender esse cara, mas eu já falo para vocês que eu não acho que esse cara seja culpado. Ok? Então, a primeira impressão de Pilatos com Cristo é que Cristo não era culpado. Pilatos vai repetir isso no texto, olha, eu não vejo culpa nesse homem. Pilatos vai dizer para Cristo, olha, eu tenho o poder de te condenar e de te absolver. E Cristo revela uma verdade para ele que é a seguinte, olha, você só tem poder sobre mim porque foi dado para você pelo meu Pai, que está nos céus. Se ele não tivesse te dado poder, você não poderia estar fazendo comigo o que você quer fazer. Então essa é a verdade que Pilatos vai ter que lhe dar. Então Pilatos vai perguntar, vai dizer assim para ele, mas você é rei? E Cristo vai falar, você está dizendo que eu sou rei? E Pilatos vai dizer, olha, o que é a verdade? E Cristo responde para ele, todos aqueles que ouvem a minha voz ouvem a verdade. Isso faz muito coro com Cristo dizendo que as ovelhas dele ouvem a sua voz. A diferença que nós temos entre Pilatos e Pedro é uma diferença discrepante porque Pilatos é um governador romano, é um homem político que estava sendo pressionado pelas forças políticas e religiosas da época e Pedro era um simples pescador que estava sendo interpelado por uma cozinheira e a Bíblia aqui em João vai relatar um servo se não me engano de Caifás. Então Pedro está sendo interpelado por pessoas que talvez não tivessem o poder de matá-lo naquele momento, mas Pedro temeu por sua vida e Pedro recua. Mas ele teve que lidar com a verdade assim como Pilatos está tendo que lidar com essa verdade. A autoridade não vem de você, a autoridade vem do meu pai. Se o meu reino fosse desse mundo, então Cristo está pregando o evangelho para Pilatos. Olha, o meu reino não é daqui porque se fosse daqui os meus surtos jamais permitiriam que você fizesse comigo o que vocês estão fazendo. Mas esses dois homens em meio à verdade, tendo que lidar com essa verdade, Pedro primeiramente nega a Cristo, Pilatos também de certa forma nega a Cristo porque para Pilatos Cristo é apenas um religioso, um fanático. Então Pilatos está negando a divindade de Cristo também. Mas mais à frente Pedro terá que lidar com a verdade novamente. Porém, nesse momento agora, a verdade vai resgatá-lo, restaurá-lo e vai colocá-lo numa grande missão. E mais uma vez a verdade irá custar algo para Pedro, porque Pedro futuramente irá morrer pela causa do evangelho. porém a morte de Pedro aqui agora irá colocá-lo ao lado da verdade que é Cristo. A segurança de Pedro agora está com Cristo. Pedro tem que encarar a verdade por duas vezes. Na primeira ele falha, mas na segunda, cheio do Espírito Santo, Pedro agora estará com a verdade. Mesmo na morte, mesmo perdendo tudo. por isso eu disse que em algum momento nós teremos que lidar com a verdade, porque o mesmo César, o mesmo Pilatos, ele terá que lidar com a verdade depois. Novamente. Uma verdade que ele está negando, que mesmo tentando manter a sua posição política, mais tarde ele perde, ele perde o controle daquele lugar, deixa de ser governador. Porém, como ele nega a verdade, naquele momento a verdade o está destruindo. Por isso eu digo, todos nós teremos que lidar com a verdade. E no final, todos nós iremos morrer. Por isso que quando temos medo de aceitar a verdade, a verdade que é Cristo, quando temos medo da morte por aceitar a realidade, a verdade a respeito de Cristo, de que ele é o filho de Deus, nós estamos negando uma outra verdade que é a de que todos nós morreremos e todos nós um dia estaremos diante do Senhor. Assim como Pedro, assim como Pilatos, assim como todos os outros apóstolos e discípulos de Cristo tiveram que lidar com a verdade e que um dia todos nós vamos morrer. Todos nós estaremos diante de Deus e teremos que prestar contas daquilo que nós acreditamos, fizemos, pregamos, todas as nossas ações. Ainda que você não creia que exista um Deus, a verdade para você também é que um dia você vai morrer e a pergunta é você sabe o que tem do outro lado? Eu entendo que talvez você ache que não exista nada do outro lado, mas qual é a certeza que você tem? Se nunca ninguém pôde voltar do outro lado para contar que não tem nada do outro lado, qual a certeza que nós podemos ter? então nós estamos diante do dilema de Pascal aqui, o dilema de Pascal é o seguinte, se eu estiver certo do outro lado eu estarei seguro com Cristo, se você estiver errado do outro lado você vai estar qual vai ser a sua situação do outro lado, qual será a sua verdade do outro lado? Deus abençoe, a gente vai ficando por aqui, essa é a mensagem que eu tinha para hoje. o outro o outro é o outro que eu